Raja, você viu Howard? Acho que tá no almoço. Sheldon, quero que conheça Neil deGrasse Tyson, do planetário Hayden, de Nova York. Eu conheço muito bem o Dr. Tyson. Ele é o responsável pela demoção do status planetário de Plutão. Eu gostava de Plutão. Logo, não gosto de você. Mas não fui eu quem rebaixou Plutão. Foi um voto da União Astronômica Internacional. Se os si e os mais fossem doces e nozes, já teríamos o Natal feliz. Pense nisso, Dr. Tyson. Esse é o cara de quem você me falou? O próprio. Dr. Cooper, eu só queria que soubesse que eu lamento o papel que tive na questão de Plutão. Ai, cala a boca!